Mundo Empresarial. Oferecimento de Itutrailer. Ousadia de ser livre. Acesse itutrailer.com.br Hotel Pousada Itaici. Um lugar feliz. Ligue 1938947020 ou acesse hotelpousadaitaici.com.br Cefasp. Centro de Formação e Aperfeiçoamento em Segurança Privada. Acesse cefasp.com.br Escopo Treinamentos. Preparando profissionais para o mercado de trabalho. Acesse escopotreinamentos.com.br Joyce Soares Micropigmentação. O toque que valoriza a sua beleza. 1938345057 Máquina Água. Máquinas para engarrafamento e higienização. Linhas completas para envase de água mineral. Você sabia que em uma área de apenas um metro em um tapete ou carpete pode haver até 100 mil ácaros? Por isto, a Resulte Clean oferece o que há de mais moderno em limpeza e higienização para a sua casa, seu escritório e até mesmo do interior do seu veículo. Resulte Clean. Você é mais saudável e protegido. Pandora Publicidade. Transformando pequenas ideias em grandes resultados. Acesse pandorapublicidade.com.br Olá, bom dia. Está no ar o nosso encontro semanal que há um ano leva até você no conforto da sua casa ideias inovadoras do cenário empreendedor. Assista ao especial de aniversário do mundo empresarial e tenha inspiração para gerir uma nova empresa ou fazer mudanças e adaptações no seu antigo negócio. E para celebrar este mês especial, vamos mostrar novas histórias de sucesso. Veja o resumo do que vem por aí. Pelo jeito, não é só fama não. Esta pizzaria é a melhor da região, porque sabe fazer com amor e sabor. Aos poucos eu vou tentando mudar a ideia dele, de que aquilo é uma coisa ruim para uma coisa boa. Porque ele vai ajudar, ele vai conseguir conviver melhor com as outras pessoas, nos relacionamentos, na interação. Tudo isso facilita. Essas e muitas outras histórias especiais você confere a partir de agora aqui no Mundo Empresarial. Você vai conhecer agora a história de uma empresa que oferece às pessoas com perdas auditivas a oportunidade de se reintegrarem à sociedade. Saiba tudo sobre a Direito de Ouvir. O ideal dele era investir num segmento onde pudesse trazer benefícios às pessoas, e não somente o lucro próprio. A Morim acreditou, e o trabalho bem feito vem trazendo resultados positivos. Com a entrada do meu filho no mercado de trabalho, quando ele acabou de se formar, procuramos um novo produto, alguma coisa que, além de rentabilidade, nos trouxesse uma gratificação pelo serviço. De uma pesquisa de mercado, conhecendo a Direito de Ouvir, fomos até a Franca conhecer a loja, as instalações, e ficamos muito convencidos de que seria uma grande oportunidade. A Direito de Ouvir é uma empresa do grupo Amplifon, uma líder mundial em soluções auditivas. Andresa explica como a clínica atende cada cliente. Quando ele é recepcionado, a gente pergunta se o paciente já passou pelo médico ou não. Se, por um acaso, ele não passou pelo médico e ele não tem nenhum problema específico no ouvido, por exemplo, infecção, alguma dor, a gente já iniciou atendimento. Daí ele vem no dia agendado e a gente faz o exame de audiometria para detectar o tipo da perda, o grau da perda auditiva do paciente. E, em seguida, a gente já começa a apresentar os tipos de aparelho específico para ele. A fonoaudióloga explica os desafios do trabalho e a alegria em arrancar sorrisos de muitos rostos. Primeiramente, eu tento deixar ele bem à vontade no espaço e, depois, aos poucos, eu vou tentando mudar a ideia dele, de que aquilo é uma coisa ruim para uma coisa boa. Porque ele vai ajudar, ele vai conseguir conviver melhor com as outras pessoas, nos relacionamentos, na interação. Tudo isso facilita. Mas o mais gratificante é ver a alegria das pessoas que voltam a ouvir. E como a gente consegue oferecer um produto de excelente qualidade, com um custo-benefício muito grande, o nosso movimento está aumentando bastante. O nome é bem peculiar, Direito de Ouvir. A clínica oferece atendimento e exames sem custo nenhum e com aparelhos da mais alta qualidade. Hoje em dia, já está tudo mais moderno, então os modelos estão mais modernos, estão menores, então tem capacidades maiores, tem mais tecnologia, mais recurso. E daí o paciente começa a se sentir mais à vontade em colocar o aparelho. Com aparelhos de última linha e tecnologia, preço justo, aliado ao atendimento cuidadoso, a procura de novos clientes se multiplica. A gente já está conseguindo receber indicações de pacientes nossos, que indicam para outros pacientes que vêm até a gente. Então, a resposta está sendo bem legal. Então eles falam, não, o meu amigo foi muito bem atendido, gostou e me indicou. Então eu vim conhecer e se interessa também. O segredo de um negócio dar certo parece bem simples. É só querer com o Tamorim. Ninguém tem sucesso sozinho. O segredo para mim é que todos os envolvidos no processo, desde colaboradores a clientes, eu e a minha família, temos sucesso juntos. Sejamos fitoriosos. Que todos tenham lucro. Você tem um salão de beleza e precisa de uma empresa que faça a manutenção dos seus aparelhos eletroeletrônicos e que afie alicates, tesouras e lâminas com rapidez e excelência? Então, você pode contar com os serviços da Alicates e Companhia de Americana. Na bagagem, a história de sucesso do pai, que é a grande inspiração deste jovem empresário. Eles identificaram uma oportunidade, é muito interessante isso daí, porque eles tinham um tio deles que trabalhavam aqui no estacionamento da Dani, o tio Germano era um senhor aposentado, e ele tinha um espaço reservado aqui no estacionamento com uma plaquinha de afias e alicates e tesoura. E também, além disso, muitos clientes perguntavam na loja, quando comprava alguns aparelhos eletrônicos, dessa assistência. Como é que podia fazer para consertar esses aparelhos? Isso começou meio que quase diariamente, esse questionamento. Meu pai e minha tia, eles identificaram uma oportunidade de entrar realmente de cabeça no negócio, procurando profissionais qualificados, e foram atrás até a gente chegar hoje na empresa que nós temos. Hoje, a Alicates e Companhia conta com 25 profissionais. A Alicates e Companhia tem inúmeros parceiros em toda a região, e a loja faz a manutenção e vendas de alicates, tesouras, lâminas, produtos para pet shop, secadores e todos os eletrônicos relacionados à beleza. Um diferencial nosso é a parte de rapidez. Dificilmente você pega, às vezes, 10, 15 alicates de um cliente, ou, sei lá, a gente costuma receber, em média, quase 400 alicates por dia, e devolve no outro dia. Então, precisa ter uma equipe muito bem treinada, muito bem comprometida. Com atendimento de qualidade, 70 pontos de coleta em 15 cidades da região, ele desafia, em média, 15 mil alicates por mês. Desde o momento em que o cliente deixa um alicate no nosso balcão, ou no ponto de coleta, esse alicate vem para a gente, a gente faz uma marcação com uma ordem de serviço nesse alicate, faz uma conferência do que precisa ser feito, se precisa trocar mola, se o cliente pediu para fazer uma gravação, passa pelos outros processos, que são vários, e finaliza com uma conferência, com uma limpeza desse alicate, que nós vamos devolver para o cliente. Além de buscar a qualidade máxima, um dos segredos do sucesso é a união de toda a equipe, o carinho entre o diretor e colaboradores, e claro, o prazer em fazer o melhor. É trabalho, é enfrentar as dificuldades, não tem hora para entrar, não tem hora para sair, é trabalho, trabalho, dedicação, acreditar que no final dá certo. Então, eu tenho visto aqui na Alicates, nós passamos por algumas fases difíceis, e hoje, graças a Deus, a gente tem um reconhecimento, seja na mídia online, que a gente tem um Facebook, seja nos clientes no balcão, seja os clientes que a gente encontra na rua, o pessoal fala muito bem, isso é gratificante você ter o reconhecimento. Considerada pelos clientes como a melhor de Campinas, a Pizzaria do Gordo deposita nas suas criações gastronômicas toda a experiência no ramo. Pai e filhos, e uma missão, trabalhar com amor e levar a satisfação aos clientes e amigos. Leonardo conta um pouquinho dessa história que vem desde 1997. A sociedade começou a partir do momento em que minha mãe faleceu, e eu e meu irmão teve que tomar a rédea das coisas. Mas no mundo aqui da pizzaria, eu estou desde quando me entendo por gente, nove anos de idade, eu já estava abrindo minhas primeiras massas. Eles fazem cada pizza como única, com os melhores ingredientes, muito cuidado, e um toque especial, bem recheadas e deliciosas. Inovando conforme o mercado pede, né? Só que o descontraimento aqui é um ambiente familiar, a gente trata todo mundo com amor, carinho, respeito. É, pelo jeito não é só fama não. Então, esta pizzaria é a melhor da região, porque sabe fazer com amor e sabor. Fernando é o garçom que sabe como receber de forma carinhosa cada cliente, ou melhor, como ele diz, amigo, já que eles são fiéis. Eu me ponho no lugar dele, na verdade, como se eu estivesse naquele lugar. Então, a satisfação é essa de você poder atender, levar um bom atendimento. Tudo, tudo, assim, a gente leva em consideração, desde o tom de voz, desde a maneira que você olha para o cliente, desde a maneira que você chega na mesa, desde a maneira que você coloca os utensílios na mesa, tudo isso tem a ver. A gente já sabe os nomes dos clientes, a pessoa já sabe o nome da gente, já chama pelo nome. A gente chega na mesa como se fosse um amigo, como se fosse realmente um amigo. Você conversa, e aí, tá legal, tá, eu preciso de mais alguma coisa, quer um gelo, quer uma água. Então, é esse o diferencial, porque você acaba se tornando realmente amigo. Não apenas um cliente que chega e come e vai embora, não. Realmente a pessoa se torna seu amigo e se trata pelo nome. E ter sucesso é... Continuar trabalhando com amor, carinho aqui, fazendo as pizzas, e estar sempre crescendo, expandindo mais a pizzaria. Eu vou fazer agora um rápido intervalo, mas volta em instantes com novas histórias. Não saia daí! Além de investir em todos esses tipos de serviços, a Neuza também decidiu olhar para o lado empreendedor. Ela investe em cursos e treinamentos dela e também dos parceiros. Mundo Empresarial Oferecimento de EcoTower, construções sustentáveis. Acesse ecotower.com.br Cantina Bela Itália, 30 anos de pura tradição. Acesse chefelino.com.br Rei do Salgado, delivery de salgados. Sejam franqueado. 19 99258 7670 Laboratório Vital Brasil. Na nossa história, você é o personagem principal. Acesse lvb.com.br A beleza está num simples sorriso sincero, em sentir-se livre e bem consigo mesma. Quando cada detalhe parece ser essencial, e pensado para realçar nossas melhores características. Do jeito que somos, belas de dentro para fora. A Mayribel pensa em você. Mais do que isso, nós celebramos o compromisso com a beleza. Você linda dá cabeça aos pés. Mayribel Buscar um equilíbrio entre a beleza, e a saúde física, mental e emocional é essencial. Pensando nisso, que 2011 nasceu em Campinas, o Estética com Harmonia Spa. Espaço dedicado a proporcionar mais qualidade de vida às pessoas. Conheça! Até a maneira de falar da Neuza é em forma de harmonia. E esse é o objetivo mesmo do Centro de Estética criado por ela, baseado na própria necessidade de ter um bom atendimento na região. Em virtude de não ter bons atendimentos, assim, cumprimento de horários, às vezes chegávamos em determinado espaço e não éramos atendidos no horário combinado. Enfim, eu senti a necessidade de ter um atendimento diferenciado nesse segmento que eu atuo, que é o segmento de Estética, Beleza e Bem-Estar. Cinco anos depois, ela oferece mais de 20 tipos de serviços que vão além do ambiente estético. São oito profissionais, desde cabeleireiras, passando por esteticistas, chegando às psicólogas. O principal objetivo do Estética com Harmonia Spa é ter um atendimento diferenciado com relação ao cliente. O cliente tem que ser visto, no nosso ponto de vista, como único, exclusivo. Não existe um tratamento padrão para todos os clientes. Cada um é único com uma necessidade específica. Então, a gente atende cada um com um olhar único, buscando e atendendo a necessidade que ele busca. Além de investir em todos esses tipos de serviços, a Neuza também decidiu olhar para o lado empreendedor. Ela investe em cursos e treinamentos dela e também dos parceiros. Também surgiu em virtude de uma necessidade, que era capacitar os profissionais que já atuavam na nossa equipe e profissionais que a gente tem tanto contato por atendê-los, também dessa necessidade desse atendimento diferenciado. E olha que a ambição de quem buscou a necessidade não para por aí. O objetivo da ex-cliente, hoje empresária, é ser referência na cidade de Campinas e também na região. No topo. Eu quero ser referência e eu serei referência nesse segmento. Esse é o meu propósito, porque a ideia do Harmonia Spa é surpreender e incentivar, influenciar positivamente os clientes e as pessoas de maneira geral. Esse é o meu grande propósito. É influenciar e surpreender o cliente. Conheça agora a Inova Técnica, empresa especializada na venda, instalação e manutenção de energia fotovoltaica, ar-condicionado e aquecedores. De um projeto de conclusão de curso em eletrônica dos amigos Jorge, Bruno e Murilo, nasceu em 2012 a Inova Técnica, instalada hoje na cidade de Americana. Somando os conhecimentos na área de geração de energia, os amigos empresários foram se especializando em sistemas eficientes de gestão de energia com base sustentável. Nós tivemos a ideia de fazer um TCC sobre fotovoltaico. Como o Murilo já tinha expertise e trabalhava com ar-condicionado, e o Jorge com a parte de aquecimento, e eu sempre trabalhei com a parte de geração de energia, então surgiu a Inova Técnica. A empresa começou com a parte de ar-condicionado e aquecimento, e foi ganhando corpo até chegar na parte de eficiência energética, com as soluções de fotovoltaico, biodigestor. Os projetos são individuais e realizados de acordo com a necessidade de cada cliente. São realizadas as implantações de sistemas, as adequações necessárias para evitar possíveis desperdícios. Isso tanto na parte de ar-condicionado como de aquecedores. A gente leva um corpo de engenharia, onde é levado um engenheiro que entende de cada subsistema que a empresa tem, para a economia de energia. Esse corpo de engenharia traz uma solução para o cliente, onde é apresentado a melhor forma de ele economizar energia. A Inova Técnica atende todo o Brasil, e já tem aproximadamente 3 mil contratos fidelizados. A empresa trabalha com os maiores fornecedores do mercado, para garantir sempre o melhor trabalho e desempenho do sistema instalado. Na verdade, é dado primeiro toda uma assessoria para o nosso cliente. No caso da residência, as soluções que são mais apresentadas são a solução de fotovoltaico e aquecimento. O aquecimento a gente consegue diminuir em 30% o consumo do cliente em energia elétrica. E o fotovoltaico a gente consegue até zerar a conta. Então depende de quanto o cliente quer investir e quanto a gente consegue gerar para ele. Todos os setores, tanto hospitais, hotéis, empresas automotivas, qualquer tipo de empresa a gente tem soluções para apresentar para a economia de energia. O objetivo é focar na economia de energia, como na empresa do senhor Sileno, que já gera esta economia de 1.200 reais mensais. O investimento foi feito há pouco tempo. O sistema ainda está na fase agora de homologação final. Mas só por esses três meses que foi instalado, eu já vi uma diferença muito grande na conta. Realmente tudo aquilo que é calculado na prática é fato. Um dos maiores projetos foi o edifício JK em São Paulo, que possui a certificação LEED Gold, que é a certificação máxima para eficiência energética. Esse sistema, a garantia dele é de 25 anos. Então, durante os 25 anos, a gente faz o acompanhamento do sistema, manutenções simples, básica, manutenção. Então, a gente vai todo o acompanhamento durante 25 anos. A gente sempre tem que acompanhar qual é a geração e como está sendo desenvolvido esse sistema para o nosso cliente. Para o futuro, é estudar um pouco mais, aprender um pouco mais sobre essa parte de eficiência energética e continuar expandindo a nova técnica. Uma maquiagem perfeita é o desejo de 100% das mulheres. Por isso, procurar um profissional especializado no assunto faz toda a diferença. Além de te deixar mais bela, alguns ainda ensinam a arte da automaquiagem. É o que faz a jovem experiente Marina Guadagnini. Uma paixão que começou dentro de casa, ainda na adolescência, e que virou profissão. Especializada em maquiagem há 12 anos, Marina encontrou no setor a oportunidade de abrir o seu próprio negócio. Já começou na adolescência, né? Eu sempre tive uma certa dificuldade, apesar de ter um carinho muito grande pela maquiagem, utilizar sempre esse recurso. Eu sofri um pouquinho na adolescência para conseguir fazer a automaquiagem. E aí, baseado nessa dificuldade, que eu encontrei uma fonte de renda, né? Eu quis levar isso para que outras pessoas também conseguissem superar as suas dificuldades e conseguissem realizar a automaquiagem também. Ao longo desses mais de 10 anos, a qualificação profissional foi cada vez mais presente na vida dela. Um aperfeiçoamento importante destaca a empreendedora. A prática que leva à perfeição, né? Então, eu quis praticar muito. Antes de me sentir segura para ministrar os cursos, eu quis fazer muita maquiagem para evento, fazer muito minha automaquiagem, que aí eu sei exatamente qual a dificuldade das meninas, né? No que eu preciso auxiliar ou não. Mesmo com o assunto em alta nas mídias digitais, Marina conta que a melhor forma de aprimorar com as técnicas é colocar as mãos nos pincéis. Eu senti a carência do público, apesar de ter muita informação nas redes sociais, nas mídias, né? Muita ideia legal. O pessoal sentia a necessidade de pegar no pincel, de conseguir fazer sozinho, né? E aí, com recurso, com ferramenta, com uma profissional te ajudando, foi ficando mais fácil. Até agora, mais de 4 mil mulheres já fizeram curso aqui na região de Piracicaba. A ideia, de acordo com a empresária, é expandir ainda mais os seus conhecimentos na capital paulista e também em outros estados do país. A oportunidade da pessoa conseguir pegar no pincel, conseguir ter acesso aos produtos. Isso é muito importante, porque às vezes ela vê lá, ela vislumbra aquilo, mas nunca teve oportunidade de comprar, não sabe nem onde compra, como acessa. Então, o nosso curso fornece todo material para a aula. E isso dá toda a ferramenta para que as meninas cheguem no resultado final. E visando tudo o que há de novo no setor, constantemente Marina faz questão de visitar eventos da área. O mercado da maquiagem é muito rápido, da beleza em si, né? Lança coisa toda hora, o público quer muita coisa, tem muita coisa com preço legal, acessível, e para que a gente consiga levar isso para os cursos, tem que estar atento a todas as novidades. Então, todos os eventos da região, tudo que eu conseguir estar participando, estar dentro, estar de acordo, eu estou sempre junto. E chega ao fim, a edição deste domingo do Mundo Empresarial, eu lembro a você que você pode rever todas as matérias no nosso site, que é o mundoempresarial.tv.br, onde você também encontra os links para o nosso canal no YouTube, e a nossa fanpage no Facebook. E por falar em Facebook, continua lá a nossa comemoração de aniversário, onde quem ganha o presente a você, dê uma sugestão de uma empresa que tem uma linda história para contar, e ela pode ser destaque aqui na próxima edição do nosso programa. É só acessar o nosso Facebook lá, Mundo Empresarial. E você que é empresário e quer dividir com a gente a sua história, é só mandar um e-mail para contato, arroba mundoempresarial.tv.br. E não se esqueça, temos novo encontro marcado no próximo domingo, às 10 horas da manhã, aqui na TV Band Campinas. Eu agradeço a companhia e até a semana que vem. Mundo Empresarial. Oferecimento de Todos Jundiaí. Todos, coberturas, cortinas, alinhando utilidade e beleza. Acesse todosjundiaí.com.br. Metro Modular Engenharia. Sistema de formas para paredes de concreto. Acesse metromodular.com.br. Arroio Cursos de Desenho. De desenhos artísticos a trabalhos profissionais. Em Jundiaí. Acesse escolaarroio.com. Olá, sou o Moacir da Acadinix. Nós somos especialistas em tecnologia da informação. Se você é um empresário, nós gostaríamos de ajudá-lo a transformar a tecnologia em resultados para a sua empresa. Mais produtividade, mais eficiência, menor custo e menos tempo. O tema de hoje é sobre seleção de fornecedores de TI para a sua empresa. Sua empresa precisa de um protetor, de um facilitador que possa integrar os processos e serviços e que possa te ajudar a operar de uma forma mais eficiente e que sustente de uma forma previsível as operações da sua empresa durante todo o tempo. Esse fornecedor deve te oferecer o serviço de suporte remoto, de gerenciamento e monitoramento dos serviços de backup, servidores, firewall, estações, serviços de e-mail, proteção contra vírus e outras ameaças, monitoramento de performance, backup de servidores e estações críticas. No entanto, o foco deve ser manter a segurança, a integridade e a acessibilidade dos dados corporativos. Outras coisas que você deve ter em mente, você deve manter um relacionamento com esse fornecedor e não apenas fazer uma seleção, uma escolha pelo menor preço. É claro que ele vai perguntar detalhes técnicos, mas o maior objetivo deve ser ajudá-lo a transformar toda essa tecnologia em resultados para a sua empresa. Seu provedor ideal de serviço deve ter investido também em sistemas dedicados para monitoramento e gerenciamento de toda a infraestrutura. Isso vai ajudar a identificar problemas antes de que eles realmente impactem na sua rede ou no seu negócio. Escolha um provedor que ofereça serviço remoto e no local para atendimento às suas necessidades. Seu provedor é aquele que mantém os seus serviços de TI de forma segura e alinhados com as melhores práticas. Seu provedor de serviço também fornece inventário, detalhado, orientação estratégica de TI, avaliação de performance, análise de impacto do seu negócio, das soluções que você deve adotar. Ele também faz sugestões de melhorias para o seu processo, para o seu negócio. Não simplesmente recomendações de upgrade, de hardware, de equipamentos. Seu departamento de TI parece sugar todos os seus recursos, dinheiro e principalmente seu tempo, a Academix oferece gestão, suporte e mais tranquilidade para você. Entre em contato e iremos trabalhar juntos para ter certeza que suas necessidades serão atendidas. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto